Olá, povo de Deus, sábado 27 de agosto de 2022, vigésima primeira semana do tempo comum, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31 e Mateus 25, de 14 a 30. Tá, irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação. Para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. No texto de hoje, Paulo descreve as comunidades de Corinto como sendo compostas de pessoas simples. Podemos deduzir que havia muitos escravos convertidos ao cristianismo, pois Corinto era uma cidade com dois portos e havia muitos deles transportando mercadorias de um porto a outro. E Paulo os valoriza muito e lhes revela que, aos olhos de Deus, eles são muito preciosos. O projeto de Deus é contrário aos projetos humanos. A sociedade valoriza e dá lugar aos ricos, aos poderosos, aos intelectuais, aos que têm status, beleza física, facilidade de expressão, etc. Consequentemente, desprezam e não dão importância àqueles que não se encaixam nesses padrões. Deus, porém, subverte a sociedade e os projetos humanos. Para estabelecer e realizar os seus projetos, ele se alia aos pobres, fracos e simples, porque estes não são autossuficientes e se abrem para Deus. É na pobreza e fraqueza destes que Deus manifesta a sua força. E a manifestação máxima do poder e da graça de Deus é Jesus crucificado, pois a cruz é o símbolo da fraqueza, do fracasso e da vergonha, porque nela eram executados os criminosos. A verdadeira comunidade cristã é a dos pobres. Ela está aliada à sabedoria do projeto de Deus. Por isso, é portadora da novidade que provoca transformações radicais. Mateus 25, 14 e 30. Diz Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade, e em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles, lucrou outros cinco, do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois, mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhes mais cinco, dizendo, senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. E o patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mal e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. E em seguida o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, joga-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentês. O capítulo 25 de Mateus tem três parábolas. A primeira podemos chamá-la de parábola da vigilância esperançosa. A segunda nos ensina a esperar arriscando. E a terceira nos fala do juízo final. Hoje temos a segunda para a nossa meditação. Se com a primeira parábola das virgens prudentes aprendemos que devemos estar preparados, pois ninguém sabe o dia e nem a hora do fim. Com a de hoje percebemos que não basta estar preparados esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscar e lançar-se a ação para que os dons recebidos frutifiquem e cresçam. Jesus confiou à comunidade cristã a revelação da vontade de Deus e a chave do reino. No julgamento ele pedirá contas por esse dom. A comunidade o repartiu e o fez crescer ou escondeu da humanidade? Como nos explica Luiz Alonso Scherker, nesta parábola dos talentos, Jesus nos transporta para o mundo da economia, que também vale para explicar o mistério do reinado de Deus. A simples expectativa e vigilância se convertem e culminam aqui em responsabilidade para a ação do mundo. A responsabilidade é proporcional ao talento recebido para o serviço. Prêmio e castigo pela administração se orientam para o julgamento definitivo. O relato se concentra no serviço ao patrão dono único do dinheiro e não fala expressamente do serviço aos outros. Ele reparte livremente e não de modo arbitrário seu dinheiro, levando em conta a capacidade de cada um. E essa capacidade que cada um tem é também dom. O patrão se ausenta e tardará a voltar. Já não menciona uma chegada iminente. Quando volta, pede contas da administração, uma espécie de julgamento no qual o patrão qualifica a conduta e retribui. Os dois primeiros são responsáveis e cumpridores das suas obrigações. O terceiro é mau e preguiçoso e procura colocar a culpa no patrão exigente. Realmente, o medo do risco paralisa. A inércia se afirma na preguiça. Prêmio e castigo são de cunho escatológico. Prêmio, participar do banquete escatológico do Senhor. Castigo, a expulsão e as trevas da morte. Coloquemos nossos dons a serviço dos outros. Façamos com que eles se multipliquem na construção do reino. É preciso sair da zona de conforto e pôr a mão na massa. É preciso também vencer o medo e não ficar jogando a culpa da nossa preguiça nas costas de Deus. Trabalhemos sem esperar pela recompensa. Basta confiar na bondade de Deus. Santa Mônica, assim, o fez e recebeu o convite de Deus. Venha participar da minha alegria. Um beijo no seu coração.